Faltando pouco mais de um mês para o carnaval das escolas de samba de Porto Alegre, há pouca definição sobre um dos quesitos mais importantes, o dinheiro para financiar a folia. Enquanto a prefeitura busca o apoio de empresas, os carnavalescos rebolam para tentar garantir os desfiles. Nota 10 em sustentabilidade. Assim vai ser o carnaval desse ano. Não só no sistema ecológico, mas dentro do sistema hoje de economia e fazer um destinar para uma área artística, todo esse lixo aí que iria fora. Desde que a prefeitura anunciou o fim do repasse de recursos públicos para o carnaval, as escolas têm se virado nos 30. O executivo se propôs a captar recursos junto a empresas, mas deve anunciar a quantia arrecadada apenas na semana que vem. Para o presidente da Imperadores do Samba, o montante precisa ser satisfatório, já que eles dependem do dinheiro para entrar na avenida e saudar dívidas. Como esse ano não entrou, não conseguiu sanar quase nada do carnaval passado. Então a receita talvez seja não fazer mais dívidas. Então se não entrar nenhum recurso, essa receita vai por água abaixo. Já a União da Vila do IAPI tem patrocínio próprio, segura as pontas, mas ainda falta mais da metade para cumprir com o projeto original do desfile, orçado em 420 mil reais. A verba que o governo sempre deu, o município de Porto Alegre sempre repassou para as escolas, no caso da Vila do IAPI, são 37 anos recebendo verba pública de cachê, seria muito difícil. A gente está um pouco à frente das co-irmãs, mas até porque a gente tem patrocínio e pode investir em mão de obra. A Liga Independente das Escolas de Samba de Porto Alegre também busca parceiros para viabilizar o carnaval. O objetivo é captar 3 milhões e meio de reais. Caso não se consiga todo o recurso, o desfile pode ser menor. Já a Prefeitura busca verbas com 15 empresas. As cotas oferecidas variam de 50 mil a 1 milhão de reais. Neste momento, mesmo nós tendo a expectativa positiva e tendo a resposta inicial de algumas empresas que virão a apoiar a partir de um chamamento, neste momento essas empresas estão verificando internamente a forma de operacionalizar este patrocínio. Este será o primeiro desfile sem recursos públicos. No ano passado, a Prefeitura repassou 7 milhões de reais, 5 milhões apenas para a estrutura. A Prefeitura